Porque, Joe, todo mundo sabe que todos os detentos fazem vinho no banheiro. Nós vamos ficar muito bêbados. Vejam, vejam, esse aqui está cheio de chardonnay. Peter, eu não acho que... Mas era chardonnay. O melhor chardonnay que eu já bebi em minha vida. O homem que fez isso, Kurtz Matador Williams, se tornou um dos viticultores mais famosos dos Estados Unidos. Oi, aqui é o Joe. O Peter está mentindo. Ele bebeu xixi.